A partir de agora, para todo o Brasil, programações rádio e TV Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Para criar laços de confiança e simpatia, superando barreiras de idioma e cultura. Contamos com uma rede de abrangência global para cumprir a nossa missão. Cultivamos a boa relação entre o Japão e o mundo, conquistando amizade. Fundação Japão Olá, estamos chegando para mais uma programação rádio e TV Nikkei. Muito obrigado, meus amigos, pela boa companhia. Falando para todo o Brasil, para 50 milhões de telespectadores. Muito obrigado mesmo pelo prestígio da audiência. Quem cumprimenta é Paulo Miag. Hoje nós estamos aqui no Hospital Santa Cruz, uma das mais importantes e tradicionais entidades nipo-brasileiras. Todo mundo conhece, né? E aprova, logicamente. E antes de mostrar as matérias, nós vamos para o Japão primeiro, né? Mostrar aí as novidades daquele país maravilhoso, a sua tecnologia, as suas tradições. Enfim, o cotidiano da vida japonesa. Vamos para o Japão. Vamos para lá. Kyoto, a antiga capital do Japão. Nesta cidade, existem muitos santuários e templos que datam de antes do século XVI. É bom visitar Kyoto especialmente no outono, quando as cores da estação alegam suas paisagens históricas. Embora pouco conhecidas, as lojas tradicionais muito antigas de Kyoto são uma atração. Esta loja fabrica há 160 anos, wagazá, guarda-chuvas ao estilo japonês. Os wagazás são fabricados com papel oashi, estirado sobre uma armação de bambu. São típicos de eventos tradicionais, mas ainda há pessoas que usam o wagazá como guarda-chuva comum. Nishibori Kotaro é artesão de wagazá de quinta geração e pensa em novos meios de difundir seu ofício. Certa manhã, estava no quintal secando os wagazá. O reflexo belo do sol através do papel me deu uma ideia. Nishibori resolveu usar as técnicas de wagazá para fazer luminárias. A iluminação produzida pelo papel oashi é suave e aconchegante, distinta de qualquer outro item. Este efeito de luz tipicamente japonês tem sido apreciado e utilizado em hotéis e restaurantes. A luz que ela produz é linda e suave. É importante aproveitar os bons efeitos dos artesanatos tradicionais na nossa vida atual. É uma forma de criar nossas próprias e novas tradições. Esta loja existe há cerca de 270 anos. Ela produz tintas para Nihonga, pintura típica do Japão. As tintas de Nihonga sempre foram feitas de materiais encontrados na natureza, como minerais, conchas e argila. Hizuki Miwa é uma artista de Nihonga. Ela pinta as flores que observa em cada estação do ano. Aqui, ela prepara o Gofum, a tinta branca, que é a base da maioria das tintas de Nihonga. Gofum é um pó calcário, feito de conchas de vieiras trituradas. Misturado com outros pigmentos, produz cores delicadas conhecidas como Wanoiro. Acrescentando Gofum, as cores ficam suaves. Harmoniza com qualquer tonalidade. Não seria exagero dizer que sem Gofum, não é possível pintar Nihonga. Gofum torna possível criar um amplo espectro de cores e novos produtos estão aproveitando essa qualidade. Por exemplo, esmaltes para as unhas com uso de Gofum. Elas reproduzem as cores de motivos japoneses. Quero difundir as cores de Wanoiro. Pintar as unhas com estas tintas é divertido. É como estar pintando um quadro de Nihonga. Fabricados com materiais naturais, esses produtos não têm aquele cheiro dos esmaltes comuns. Atraindo mais fãs a cada ano, os esmaltes estão se tornando convencionais. Com ideias inovadoras, artesanatos tradicionais de Kyoto ganham novas formas de utilização em nossas vidas, atraindo as atenções das pessoas ao redor do mundo. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK, a Sintonia Brasil-Japão. Dez mídias integradas, com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muita celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante! Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Essa é a nossa programação Rádio e TV Nikkei falando para todo o Brasil agora, para um público de 50 milhões de pessoas, através dos nossos satélites, várias operadoras falando para todo o Brasil. Muito obrigado, meus amigos, pela boa companhia. Lembrando o nosso e-mail para que vocês mandem os seus comunicados das suas associações, das suas cidades, da comunidade nipobrasileira, enfim. Como vocês estão vendo aí na tela, radionikei.com.br. Estamos aguardando, tá? Agora vamos para aquele quadro muito interessante, que presta serviços ao nosso público. Também um quadro muito prestigiado e aguardado pelo nosso público de rádio, da Rádio e TV Nikkei. Vamos para lá. Bom dia! Vocês não podem sentir, mas aqui tem um perfuminho no ar, que é aqui, ó, a minha clero dendro vermelha. Ó, ela nasce daqui, ó, tá aqui. Aí ela resolveu pegar aqui o meu podocarpo e seguir subindo. Olha aqui, ó, a florzinha dela. Ai, esses meus cachorrinhos, hein? E aí ela foi subindo, ó. Ela veio subindo, subindo. Aí ela começou aqui, ó, a floração dela. Bem bonita, né? A floração. Só que aí ela vai procurar o sol. E onde está o sol? Ali, ó, gente. O sol está na casa do vizinho. Então o que ela fez? Ela pegou ali, ó. Ó. A florada mais exuberante está para o muro do vizinho. Olha aqui como que ela é. Ali em cima, ó. Ali em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela está tudo no muro do vizinho. É uma trepadeira, né? Rústica. Serve aí para cobrir caramanchões, muros. E aqui ela embeleza aqui essa parte do meu muro. Ela tem muitas espécies. Floresce abundantemente no inverno, né? Que dá as cores, assim, no inverno. Dá muitas florzinhas. Né? Olha aqui, ó. Vai enchendo de florzinhas. Olha ali. Mas quem aproveita a beleza é o vizinho. Então, muito bacana para cobrir caramanchões, muros, cercas, né? Ela aceita poda, mas não pode podar demais. Então, muito bacana, gente. Bom dia. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muita celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. A Sintonia Brasil-Japão. Oi, tudo bom? Meu nome é Adriana Takau. Sou nissei, segunda geração de japoneses. Nasci e fui criada aqui em Mogi das Cruzes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Rádio e TV Nikkei e ao meu querido amigo Paulo Miyagi. Por esse espaço e falar sobre um pouco da nossa arte de dançar, dança do ventre. Vou tentar passar para vocês o que eu sinto, o que eu acho da minha dança do ventre. Bom, a primeira imagem que nós temos sobre a dança do ventre é que seja algo assim, uma arte mística, coisa bem antiga. E imaginamos que estamos lá no Egito com aquele pirâmide, aquele templo de faraós, né? A dança que era feita para os reis, né? E que seja em relativa assim a dança meio que para rituais, sagrado, né? E enfim, nós temos uma imagem dessa dança desse jeito e não é por acaso, porque ela realmente puxa essa parte mais sensual, né? Apesar que a dança do ventre tem várias facetas, sensual como toda outra arte que a gente tem aqui. Apesar que a dança do ventre tem várias facetas, sensual como toda outra arte que a gente tem aqui. É apaixonante, gente, que eu recomendo realmente que vocês façam essa dança do ventre, porque ela não limita a sua idade, o seu estilo, ela realmente é muito gentil, né? E fora que ela traz uma... faz a gente ficar mais alegre, né? Mais... a autoestima mais confiante também. Então, melhora em tudo, gente. É muito bom, tá? É isso. Estamos apresentando... Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas com cobertura nacional. Apoio cultural. Purificador Panasonic. Bradesco. Honda. Invel. Mantenha longe a inimiga número 1 das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muito a celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Hoje uma entrevista muito especial com o grande campeão do tênis de mesa, o Goiama. É vencedor de vários Pan-Americanos, seis Olimpíadas, enfim, uma referência do esporte brasileiro e especialmente grande nome do tênis de mesa. Vamos conversar sobre como está o tênis de mesa brasileiro e a participação do tênis do esporte nas próximas Olimpíadas de Tóquio. Vamos lá com Hugo Oyama. Rádio e TV Nikkei está hoje aqui na sede da Invel, que é uma das grandes incentivadoras do tênis de mesa. E quem está aqui ao meu lado? Lógico! É o campeão do tênis de mesa, uma das referências do esporte, né? Participação em seis Olimpíadas, ex-campeão Pan-Americano, nosso grande amigo Hugo Oyama. Tudo bem, Hugo? Paulo, prazer em recebê-lo. Prazer em falar novamente com o senhor. Ok. Ô, Gossá, nós estamos nos aproximando das Olimpíadas de Tóquio, né? Você estará lá, defendendo as cores da seleção brasileira. Mas não como jogador, mas agora como técnico da seleção feminina. Sim. Queria que você falasse um pouquinho como é que está o estágio da seleção feminina e masculina também. Olha, eu não poderia deixar de ir pra Tóquio, né, Paulo Sá? Sim, sim. Minha cidade, minha segunda terra, né? Minha segunda casa, onde eu nasci no Brasil, mas sempre fui pro Japão treinar, disputar campeonatos. E mesmo deixando de jogar, né, eu queria muito estar lá como técnico. E a gente conseguiu a vaga no passado, por equipes femininas e também no masculino. Sim. A gente sabe que é muito difícil do feminino lutar por uma medalha, por exemplo, pois serão 16 equipes no total disputando o torneio por equipes, né? E as grandes favoritas, bom, a China, é praticamente impossível tirar o ouro da China. É verdade que as equipes lutam pelo terceiro lugar. Pela prata, prata pra baixo. É, prata pra baixo. Porque a China é... A equipe que ganhar a semifinal do outro lado, se não da China, é como se fosse uma medalha de ouro. Sim, sim. Pela superioridade realmente da China. Mas, assim, a gente sabe que vai ser difícil, mas ganhar um jogo importante com uma atleta bem ranqueada, fazer jogos bons, ou mesmo ganhar alguns sets de uma jogadora da China, ou do Japão, ou da Coreia. Seria um ganho de experiência muito grande. Agora, Hugo, quais são os principais nomes, ou que estarão lá na Olimpíada de Tóquio? Bom, no feminino, a Bruna Takahashi, a Jéssica Yamada, a Carolina Kumahara, tem a Julia Takahashi, que é a irmã da Bruna e a Laura Watanabe. Acho que das cinco, três vão representar o Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho, o Hugo Oyama, do seu novo xodó, né? Que é a criação do Instituto Hugo Oyama. Qual que é o objetivo? Qual é a proposta do Instituto? Olha, sempre o Instituto é fomentar o tênis de mesa, passando para aqueles que começam a praticar, o mesmo passo que eu tive desde pequeno, com muita educação, muito respeito e disciplina. O garoto não vai ali só para aprender o tênis de mesa. Primeiro ele vai para estudar, tirar sempre notas boas, para poder praticar o esporte. Porque a gente, eu, me colocaram na minha cabeça. Se eu não fosse um jogador de tênis de mesa lá na frente, pelo menos com o estudo, poderia ter outras atividades. Isso que a gente quer colocar, principalmente, na cabeça dos meninos. Nós não temos uma sede, mas participamos de projetos, de eventos. Temos um projeto de aulas de tênis de mesa. Temos duas escolas lá em... Uma em São Bernardo, no Harmonia, e outra em São Tanderno, no Colégio Estoco. E o muito legal é que, se a garota está treinando ali, realmente estão se divertindo, estão gostando, estão estudando bastante. É verdade. Isso é para o esporte, para o esportista, desde pequeno, a base é o estudo. Depois é ver se ele consegue chegar, alcançar o sucesso no esporte. Muito bem, uma iniciativa mais do que louvável, né? O Goiama, muito obrigado pela presença aqui hoje, na sede da Invel, nosso grande incentivador do esporte. Sucesso para você nas Olimpíadas, né? É difícil o ouro, mas eu não vou fazer um bom papel lá, né? Se não está lá, pelo menos nem briga pelo ouro, né? Mas agradeço também à TV Rádio Niken, por esse apoio para o esporte, que a gente tem que estar sempre na mídia, né? Para aqueles que estiverem escutando e vendo a gente, sabendo que tem o tênis de mesa ali para poder praticar. Obrigado. Ok. Nossos agradecimentos também ao Mário Hirata, que é o presidente da Invel, empresa de tecnologia genuinamente brasileira. E também agradecer pelo incentivo ao esporte. Com certeza vocês merecem, viu, Hugo? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Esta foi a entrevista exclusiva que fizemos com o Goiama, o grande campeão do tênis de mesa. Já vamos desejando aí votos de muito sucesso para o Hugo, para a seleção feminina, da qual o Hugo é o técnico, né? Há muitos anos. Agora seguimos com a nossa programação. Vamos para lá. Vamos com mais atrações. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK, a Sintonia Brasil-Japão. Agradecendo a sua companhia, amigo telespectador da Rádio e TV NK, ouvinte Rádio e TV NK também, né? Lembrando que a nossa programação, Rádio e TV NK, está em várias mídias em todo o Brasil. São cerca de 10 mídias integradas. É a TV NK, é a Rádio NK, é a rede social, podcast, YouTube, Instagram, enfim. Toda a rede integrada à nossa programação de rádio e de TV e nossa rede social. Agora vamos para o Japão novamente. Aquele quadro muito apreciado pelo nosso público. O quadro que apresenta os banhos termais do Japão, conhecidos como onsen. Vamos para o Japão novamente. Vamos para lá. O ira, com a gente de publicação de rádio e da 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 Rádio. E aí Em milha, a gente vai ficar em milha de sugestão. Todos todos os seis lá. Hmm, nossa precisa. Ásia. Isso é tudo! Sim, todos vocês podem viro. Viu, aqui, sete cor fibra. Sim, todos vocês! O que é isso? Mas o que é o que é o que é o que é? Estamos apresentando Programações Rádio e TVNK, a Sintonia Brasil-Japão. Ah, que peninha! Estamos encerrando mais uma programação Rádio e TVNK para todo o Brasil. Muito obrigado, meus amigos, pela boa companhia, esperando que vocês possam ter gostado das nossas atrações de hoje. Queremos que sim, né? Mas na próxima semana ou na Rádio Uniqueira estaremos de volta. Até lá, até lá. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto